César e Batiste, o assunto nacional envolvendo o ex-presidente Lula. Doutor Jorge, telão, está aqui Lula da Silva, ao centro o terrorista e criminoso César e Batista, e naquela ponta Tarso Genro, um quadro político da melhor qualidade, inclusive intelectualmente, muito preparado. Como ministro da Justiça de Lula, deu sustentação na tese de oferecer asilo ao líder esquerdista César e Batista. Ele era apenas um líder esquerdista. Recusaram extraditá-lo como solicitava o governo italiano. Quem o fez foi Michel Temer. E depois ele fugiu e já no governo Bolsonaro foi preso e deportado para a Itália. Onde agora, ontem, reconheceu que realmente assassinou quatro cidadãos italianos. E que enganou o presidente Lula. Tadinho do presidente Lula e do ministro Tarso Genro. Eles são tão ingênuos. Legal, por isso que obrigado, viu? Eu queria saber se ele fosse um militante de direita. Se Lula e Tarso não teriam extraditado ele. Obrigado.